As coisas certas pelo motivo errado. Meu nome é Eduardo Tomazinho e estou aqui da Central das Escrituras para ajudar você a colocar em prática o livro de Mormon na sua vida. Queria avisar, nós temos já falado sobre isso, os nossos vídeos, nós temos um site agora da Central das Escrituras, é só acessar lá, centraldasescrituras.org e você vai ter acesso a todos os nossos conteúdos. Bom, hoje nós vamos falar, na verdade nós estamos estudando essa semana sobre Terceiro Néfi de 12 até o 16 e é interessante que nestes capítulos Cristo repete o sermão da montanha que ele ensinou para o seu povo lá em Jerusalém. E é interessante que tudo que ele falou lá, ele fala aqui nas Américas também, e parece até repetitivo algumas coisas, mas era exatamente o que o povo precisava saber. A lei de Moisés havia sido cumprida e agora uma lei maior estava sendo dada, uma lei de um nível muito superior. E muitas coisas que Cristo ensina ali no sermão da montanha, de fato, ou nesse sermão aqui também para o povo nas Américas, de fato, realmente é um nível bastante elevado. E é claro, é exatamente como Cristo ele é. E ele fala que ele gostaria muito, ele e o Pai, que nós fôssemos como eles, perfeitos. Mas, é claro, eles também entendem que nós passamos por um processo de aperfeiçoamento, de refinamento. Então, as coisas que ele ensina, que o Salvador ensina, é justamente para mostrar, olha, o modelo é esse, o caminho é esse, a forma como eu ajo, como eu vivo, como eu vivi, enfim, é dessa maneira. Se vocês fizerem dessa forma, vocês vão se tornar perfeitos. Então, o sermão da montanha é um manual de instruções para herdar a vida eterna, né? Muito interessante a forma de agir. E eu gosto muito de pensar também, quando foi perguntado para Cristo, né? Quais são os dois grandes mandamentos da lei? Ele falou, olha, amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o seu coração, poder, mente e força, e amar o seu próximo como a ti mesmo. E os dois são muito semelhantes. E no sermão, tanto lá, o sermão da montanha, quanto o sermão que ele dá aqui para o povo nas Américas, retrata justamente isso. O nosso relacionamento com Deus, nosso Pai, com Cristo, e o nosso relacionamento com o próximo, com as pessoas que estão à nossa volta. Então, é interessante a gente pensar assim, sabe? Quando você está lendo o sermão da montanha, procura fazer essa distinção, né? Onde que o Senhor Salvador está ensinando que eu devo amar o Pai aqui, e onde que eu devo aqui amar o meu próximo? E ele faz, ele fala de várias coisas durante, são três capítulos falando sobre isso, mas é interessante notar essa distinção em que ele fala do amor a Deus e do amor ao próximo. Mas tem algo que me chama bastante atenção, assim que... Isso já... Já até fiz um outro vídeo sobre isso, mas eu queria enfatizar isso, que é justamente a questão de nós aprendermos que nós precisamos fazer as coisas certas pelo motivo certo. E, às vezes, a gente faz as coisas certas pelo motivo errado. E a gente vai falar e vai discorrer muito sobre isso hoje. Então, de fato, quando Cristo, por exemplo, ele vai ensinar lá em 3º Nef 13, eu queria focar em 3º Nef 13, que Cristo vai ensinar sobre as esmolas, a oração e o jejum, e ele mostra aqui para nós isso. Olha só. Então, vamos começar com as esmolas. Então, capítulo 13 de 3º Nef, versículo de 1 a 4, ele diz assim, Em verdade, em verdade, eu vos digo que gostaria que desseis esmolas aos pobres, mas... Olha só. Então, a gente deve dar esmolas, ajudar as pessoas. Mas, guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para ser desvistos por eles. Ou seja, você não tem que fazer as coisas para os outros e mostrar para todo mundo o que você está fazendo. Para ser desvistos por eles. De outra forma, não recebereis galardão algum de vosso Pai que está no céu. Ou seja, quando nós fazemos as coisas, que é até certo, né? Está certo. É óbvio que é certo dar esmolas, ajudar os outros. Porém, é errado quando nós fazemos isso para aparecer para as outras pessoas. Então, o Senhor vai abençoar a nossa vida quando nós fizermos isso em oculto, ele usa essa palavra. Ou quando a gente faz isso sem parecer para as pessoas. É aquela busca da glória dos homens, né? A gente precisa tomar muito cuidado com isso. A glória sempre tem que ser de Deus. E quanto menos as pessoas souberem, é melhor. Mais o Senhor vai te abençoar em relação a isso. Aí ele continua. Quando, pois, derdes esmolas, não toqueis trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade, vos digo que já receberam o seu galardão. Então, quando você faz algo para mostrar para os outros, para aparecer para os outros, você já recebeu o seu galardão. Agora, quando você faz sem ser visto pelas pessoas, o Senhor te abençoa. e é isso que importa, nas bênçãos dos céus e não a glória dos homens. E ele continua. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz à direita. Olha que interessante. Então, até mesmo as pessoas que estão próximas da gente, a gente deve evitar que elas saibam das coisas boas que a gente faz. Ele está falando aqui de esmolas, mas a gente pode se referir a tudo. Tudo que tem a ver com o próximo, que tem a ver com o nosso serviço na igreja, enfim. As esmolas, o jejum, seja lá o que for. Tudo que a gente fizer, o dízimo, enfim. Todas as coisas boas que a gente faz para as pessoas, a gente deve evitar que as outras pessoas saibam. Até mesmo as pessoas mais próximas. Ele falou da mão direita e da mão esquerda. Que a mão esquerda não sabe o que a direita faz. Então, é assim. Então, ele diz, para que tuas esmolas sejam dadas em segredo. E teu pai, que vê em segredo, recompensar-te-á abertamente. Então, a bênção que eu vou receber é que quando eu fizer em segredo, quando eu ajudar as pessoas, quando eu fizer as coisas boas em segredo, o Senhor vai me abençoar abertamente. Então, não preciso me preocupar que os outros saibam do que eu faço, nem você. Não se preocupe, faça isso em oculto. É interessante que tem uma pessoa que eu conheço, eu não vou falar nomes porque justamente eu estaria glorificando ela, mas ela... a gente vê que algumas pessoas, e eu me refiro a essa irmã que eu conheço, que ela simplesmente visita as casas das irmãs, ajuda as irmãs e ninguém fica sabendo disso. Ela é uma ministradora nata, é uma ministradora preparada pelo Senhor, né? Para abençoar a vida de um monte de gente. Ela visita pessoas que você nem imagina e essas pessoas são abençoadas pela visita dela, pelo amor que ela tem, pelo serviço dela e ninguém fica sabendo. A gente acaba ficando sabendo porque, de repente, você se depara com ela ali na casa de alguém, mas ela não fica mostrando para todo mundo, nem todo mundo não fica sabendo que ela faz isso. Então, é isso que a gente deve se preocupar com o que o Senhor pensa de nós, porque sempre é entre você e o Senhor e não entre você e as pessoas. Cristo também, ele falou do jejum e agora ele vai falar da oração. Quando orares, não faças como os hipócritas que se comprasem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e quando tiveres fechado a tua porta, ora o teu pai que está em oculto e teu pai que te vê em oculto recompensar-te-á abertamente. Olha que interessante. Então, em relação à oração. Não que a gente não faça oração em público. A gente faz a oração em público, mas você está representando todo mundo ali. Mas as suas orações, particulares, aquelas orações que você deve abrir o seu coração para o Senhor, elas devem ser feitas em segredo entre você e o pai. Ele até fala fecha a porta do teu aposento, quer dizer, dentro da tua própria casa. Fecha a porta ali e abra o seu coração e conversa com o Senhor. A gente não deve parecer para os outros. Na verdade, Cristo está falando aqui justamente dos hipócritas daquela época. Muitos dos líderes lá e muitos dos judeus e eles faziam isso. Eles ficavam nas esquinas das ruas orando ao Senhor e falando coisas terríveis. As coisas boas que eles faziam e recriminando aqueles que não faziam o que eles estavam fazendo. Então, é realmente tenebroso ver esse tipo de coisa. Talvez a gente não vê muito isso hoje. Mas, o que Cristo está querendo dizer é que nós devemos, as nossas orações devem ser em segredo também. A gente deve as nossas orações pessoais. A gente deve fechar o nosso quarto, a nossa porta e conversar com o Senhor. Ele também vai falar sobre o jejum. Olha só, ele diz no versículo 16 a 18 Ademais, quando o jejuardes, não sejais como os hipócritas, porque eles desfiguram o rosto para que os homens, para que aos homens pareçam que jejuam. em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, a fim de que não pareça aos homens que jejuas, mas o teu pai que está em oculto, mas ao teu pai que está em oculto. Quer dizer, eu não tenho que jejuar para que as pessoas vejam, mas para que o pai celestial veja. E teu pai que vê em oculto, recompensar-te abertamente. Olha só, de novo, ele falando isso. Falou da oração, ele falou das esmolas, e agora está falando do jejum. A gente não precisa dizer para as pessoas que nós estamos jejuando. Ninguém precisa saber isso. Então ele fala aqui, ele usa até, que as pessoas, os hipócritas, desfiguram o rosto, e fica lá assim. Rapaz, o que está acontecendo com você? Eu estou jejuando. Então, a gente deve, obviamente, que ninguém precisa saber que você está jejuando. Ninguém. É algo entre você e o Senhor. E isso é muito importante, porque sempre é, e eu gosto de repetir isso, é sempre é entre você e o Senhor, nunca é entre você e as pessoas. Quando é entre você e as pessoas, aí então, o Senhor fala, bom, você já recebeu o seu galardão. Mas procura fazer sempre as coisas em benefício dos outros, não deixe transparecer que você está fazendo determinadas coisas. Muito bem. Existem outras situações que a gente vai, que eu queria mostrar aqui para vocês, que acontecem, e já aconteceram nas Escrituras, em que muitas vezes o que importa é a real intenção. O que importa é o motivo que nos leva a fazer aquilo. Então, por exemplo, se eu jejuo, como Cristo ensinou, eu jejuo, eu jejuo por alguém, por alguma situação, mas é entre eu e o Senhor. Então, qual é a minha intenção? A minha intenção é mostrar, a minha intenção em jejuar por determinada pessoa, por exemplo, que está doente ou que está aflita por qualquer coisa, é para que o Senhor possa abençoar aquela pessoa. Eu estou fazendo algo, algum sacrifício para que aquela pessoa seja abençoada, para que o Senhor olhe por ela. Então, é com real intenção que a gente faz isso, quando você faz assim. Eu estou fazendo pela pessoa e não quero que ninguém saiba, só entre eu e o Senhor. E aquela pessoa foi abençoada. Qual foi o motivo? Por que eu estou jejuando? Para mostrar para as pessoas que eu jejuo todo primeiro domingo do mês, para as pessoas que estão à minha volta saibam disso, ou eu jejuo para abençoar vidas, para que o Senhor possa abençoar aquelas pessoas ou aquela pessoa ou a mim mesmo ou alguma situação que eu estou vivendo. Então, ninguém precisa saber. Então, a real intenção, qual é o motivo pelo qual você está fazendo as coisas? Aconteceu, por exemplo, quando Moisés, eles estavam lá no deserto, passaram 40 anos e Moisés foi extremamente, ele sofreu muito com aquele povo, eles reclamavam demais dele, reclamavam de tudo, reclamavam da comida, da falta de comida, da falta de água, da água que era amarga, do sol, reclamavam de tudo. Então, muitas vezes, Moisés chegou ao ponto de até ele falar Senhor, mata-me, porque eu não aguento mais, tira a minha vida, eu não aguento mais viver com esse povo perturbando, me perturbando tanto. Mas, teve um dia que ele estava tão estressado, vamos dizer, usando o termo atual, ele estava tão estressado com o povo, porque eles estavam lá reclamando que não tinha água, e aí Moisés foi lá e falou, Senhor, olha, o povo está reclamando que não tem água, a água que está aqui é amaga, eles estão reclamando. E aí o pai, o Salvador, falou para ele, olha, então você vai, toca na rocha uma vez, só toca na rocha e vai sair água para o povo beber. Muito bem, mas Moisés estava tão cansado estressado com o povo que quando ele chegou lá, ele bateu na rocha, vocês querem água? Então, aí ele bateu várias vezes na rocha e saiu água, como o Senhor havia dito, saiu água. Só que aquilo pareceu para o povo que foi Moisés que tirou água na rocha e não o Senhor. Não que Moisés quisesse fazer isso, não que ele quisesse parecer para as pessoas que foi ele que tirou água da rocha, mas foi essa impressão que ficou. Então, olha só, o Salvador falou, não, quero que você só toque uma vez, o Senhor vai dar água para você, tocou ali, saiu água. Quando ele bateu várias vezes, ficou a impressão que foi ele, Moisés, que tirou água da rocha e o povo achou que foi isso. E ele foi castigado por isso, Moisés. Ele está lá em Êxodo, está lá em Êxodo, e ficou essa impressão. E aí o Senhor falou assim, olha, eu não vou deixar você entrar nas terras de Israel, você não vai entrar lá na terra prometida por causa disso que você fez, não foi legal. Mas, claro, o Senhor transladou Moisés, enfim, ele nunca perdeu o seu galardão, as suas honras, ele foi um profeta maravilhoso. mas essa foi a mensagem que passou para o povo, porque ficou a impressão de que ele havia tirado a água da rocha. Outra situação que aconteceu foi lá em quando Abraão, lá em Gênesis, quando Abraão teve que mentir, ele estava numa determinada terra lá, quando ele estava viajando, ele teve que mentir para um homem chamado Abimelec, que era o líder daquela época, daquele povo, ele teve que mentir porque a Sara, ele falou que a Sara era irmã dele e não esposa. Se ele falasse que ela era esposa, eles matariam Abraão para ficar com ele, porque eles não poderiam, eles guardavam, entre aspas, a lei da castidade, eles não poderiam adulterar, mas matar estava tudo certo, então eles iriam matar Abraão para poder ficar com a Sara. Só que aí, para que Abraão não morresse, ele disse que ela era irmã dele, e aí eles não mataram Abraão, mas iriam pegá-la como esposa. E aí a história lá, você pode ler o que acontece, deu tudo certo, acabou dando tudo certo, eles entregaram Sara de volta para Abraão. Mas o que fica aqui de interessante, é que assim, Abraão mentiu então, Abraão, ele mentiu, poxa, mas na verdade, qual foi a intenção, qual foi o motivo, ele não perder a vida dele, e ele sabia que o senhor de alguma forma iria ajudá-lo, e foi o que realmente aconteceu. Mas ele teve que mentir para que pudesse então, ele não fosse morto por aqueles homens. E deu tudo certo. O mesmo aconteceu com Néfi, quando, por exemplo, a gente sabe que Néfi foi lá para pegar as placas de latão e Labão não queria entregar as placas de forma alguma. E aí, eles tentaram, uma vez pediu, na segunda vez ofereceu os bens que eles tinham e os tesouros deles, e aí Labão ainda rouba os tesouros deles e não entrega as placas de latão. E aí, chegou num ponto e falou, bom, Néfi falou, vou lá tentar resolver essa situação. Mas ele não imaginava que o senhor fosse falar para ele assim, olha, mata Labão. Quando Néfi chega lá no palácio do Labão, ele vê que Labão estava caído, bêbado, e o espírito, ele viu a espada ali de Labão e tal, quando ele vê, o espírito fala para ele, mata Labão. E ele ficou transtornado, fala, como assim, matar? Eu vou matar uma pessoa? Eu nunca fiz isso, como é que eu vou? E aí, o espírito falou a segunda vez e falou na terceira vez. Na terceira vez, ele vai e corta a cabeça. Por quê? O senhor explicou o motivo real. Qual era a real intenção de matar Labão? Era pegar as placas, tudo bem, ele poderia até pegar as placas, mas caso ele voltasse, estivesse vivo, ele saberia quem teria roubado as placas e iria atrás do povo da família de Leí e aí poderia matá-los. Então, o senhor falou assim, olha, é melhor que um homem morra do que uma nação inteira se degenere, que a gente perca uma nação inteira. Então, olha que interessante, ele matou, que era algo que era contra os mandamentos de Deus, matar, mas foi Deus que mandou, então, mas havia um motivo, havia uma razão para que isso acontecesse. Então, ele tira a vida de Labão e ele pega as placas e aí, enfim, eles conseguiram livremente seguir em frente em sua viagem. Aconteceu uma outra situação também com Davi. Davi, quando ele estava com os soldados dele numa determinada situação lá de guerra e tudo mais, ele estava muito cansado, os soldados dele estavam muito cansados e com muita fome, só que eles não tinham aonde comer, não tinham o que fazer e eles chegaram próximo do templo. e quando chegaram lá próximo do templo, a única coisa que tinha para comer eram os pães da proposição, esses pães eram sagrados e os únicos que podiam comer eram os oficiantes do templo, que eram os da casa de Levi. Então, ele não podia comer e os soldados dele não podiam comer, mas o Senhor autorizou que eles comessem para que eles não desfalecessem. então, olha que interessante, algo aparentemente errado, o Senhor abriu uma exceção. Então, veja, qual foi a intenção? Veja como Deus trabalha, Ele trabalha com a intenção, com o propósito, Ele trabalha pelos motivos certos. Então, qual era o motivo ali? Era não deixar que Davi e os seus soldados desfalecessem diante daquela situação. Eles estavam servindo ao Senhor. Então, o Senhor falou, não, eles podem comer do pão da proposição. E eles comeram, se fartaram e recuperaram suas forças. Então, veja como o Senhor trabalha. É assim que a gente deve ser. Quais são as nossas reais intenções? Quais são os nossos motivos para fazer as coisas? Então, é assim que é. E outra situação bem interessante que eu gosto bastante também é quando uma mulher cananeia, está lá em Mateus 15, do 22 ao 28, uma mulher cananeia chega para Cristo e pede que Cristo cure a filha dela. Só que ela não era da casa de Israel. E aí Cristo falou assim, olha, eu não posso te atender porque eu vim para os que são da casa de Israel primeiro. Então, eu não posso, eu só estou aqui para os da casa de Israel. Mas é interessante que aquela mulher ela insistiu e ela foi tão humilde e a fé que ela tinha era tão grande que o Salvador moveu-se de íntima compaixão e abriu uma exceção curando a filha daquela mulher. Tamanha fé que ela tinha porque ele não tinha visto tanta fé na casa de Israel e por causa disso ele curou a filha daquela mulher. Olha que interessante. O senhor não fez nada de errado aqui, não é verdade? Ele abriu uma exceção. Ele tinha vindo para a nossa casa de Israel, mas a fé daquela mulher era tão grande nele, no seu poder, que ele então abriu essa exceção. Qual foi o motivo abençoar aquela mulher por causa da fé que ela tinha? E ela conseguiu e o senhor curou a filha dela. Então o senhor trabalha dessa forma. É assim que a gente deve fazer as coisas. Quais são os motivos que nos levam a fazer as coisas? Quais são os motivos que me levam a ir ao templo, a servir na igreja, a jejuar, a ajudar os outros? Quais são os motivos? Por que que eu faço? Qual é a real intenção minha em fazer as coisas? Então a gente precisa ter esse cuidado porque sempre é entre você e o senhor. Não pode se esquecer disso. Tem uma história muito interessante que é contada pelo irmão Randall L. Reed. Ele era segundo conselheiro na presidência geral dos rapazes entre 2013 e 2015. Ele fez um Devocional Mundial para os Jovens e ele conta algo muito interessante. Ele disse assim Aprendi a importância da real intenção quando era um jovem aluno do seminário. Olha só que interessante. Nosso professor nos desafiou a ler o livro de Mormon. Para acompanhar nosso progresso, ele montou uma tabela com o nosso nome numa coluna e os livros do livro de Mormon na linha de cima. Toda vez que liamos um livro do livro de Mormon, ele colocava uma estrela ao lado do nosso nome. Ele ia colocando as estrelinhas ali conforme o aluno ia lendo o livro. E lá tinha o nome de todos os alunos. A princípio, não fiz muito esforço para ler e logo descobri que fui ficando cada vez mais para trás dos outros. instigado por certo constrangimento e por meu inato espírito competitivo, comecei a ler. Ele começou a falar não, peraí, estou ficando para trás, não, não posso deixar isso acontecer, pelo espírito competitivo que ele tinha. Toda vez que ganhava uma estrela eu me sentia bem, ele disse. E quanto mais estrelas ganhava, mais motivado ficava para ler. Entre uma aula e outra depois da escola e em cada minuto o livro. Então ele usava todo o tempo que ele tinha livre para ficar lendo o livro de Mormon. Essa seria uma grande história se eu pudesse dizer que como resultado de meu empenho terminei em primeiro lugar na classe, mas não foi o que aconteceu. Eu seria bom se eu pudesse dizer que consegui algo melhor do que esse primeiro lugar. um testemunho do livro de Mormon. Mas isso também não aconteceu. Não adquiri um testemunho. O que ganhei foram estrelas. Consegui estrelas porque esse era o motivo pelo qual estava lendo. Usando as palavras de Moroni aquela era a minha real intenção. Moroni foi bem claro quando ele descreveu como descobrimos se o livro de Mormon é verdadeiro. E quando receberes estas coisas eu vos exorto a perguntar-lhes a Deus o Pai Eterno em nome de Cristo se estas coisas não são verdadeiras. E se perguntar-lhes com o coração sincero e com real intenção olha aqui o real intenção o motivo certo tendo fé em Cristo ele vos manifestará a verdade delas pelo poder do Espírito Santo. Olha que interessante. Então por que ele estava lendo o livro de Mormon? Porque ele queria ganhar as estrelas ele queria ganhar a competição ele até ganhou a competição mas ele não ganhou um testemunho do livro de Mormon porque essa era a intenção do professor ali mas infelizmente isso não aconteceu naquele momento ali posteriormente claro ele ganhou o seu testemunho mas naquele momento não. Então por que? Porque às vezes na nossa vida nossa intenção não é a intenção do Senhor a real intenção é um motivo para beneficiar a nós mesmos e não é isso que o Senhor deseja de nós ele deseja que nós façamos as coisas pela real intenção pelo motivo certo mesmo abrindo exceções como o Salvador fez como outros profetas fizeram motivados pelo Espírito do Senhor nós precisamos fazer as coisas pelo motivo certo qual realmente é a intenção disso? Por que eu preciso parecer para as pessoas alguma coisa que realmente eu não sou ou que eu não faço a gente vê muitas vezes por exemplo e eu já vi isso e muitos comentários de pessoas a gente vai na igreja no domingo a gente vê aquela família bonita e tal ali o pai a mãe os filhos e parece uma família feliz e parece que está tudo certo na vida deles eles têm os problemas deles obviamente mas muitas vezes e isso já foi criticado a palavra não seria criticado mas já foi abordado vamos dizer assim pelos profetas do Senhor de que muitas vezes o homem o portador do sacerdócio na frente das pessoas ele faz as coisas bonitinhas ali com a esposa com os filhos mas quando chega em casa ele tira a máscara e aí ele é rude com os filhos ele maltrata a esposa então qual é a intenção qual é a real intenção por quê por que que fazemos isso não podemos deixar isso acontecer nós temos que ser a mesma pessoa em todos os lugares mas boas pessoas pessoas que realmente tem a intenção e o motivo para de fazer as coisas certas lembrando sempre que é entre você e o Senhor não é verdade podemos o que importa é o motivo não podemos esquecer que o Senhor conhece os nossos corações então não adianta você querer se esconder o Senhor conhece você muito bem ele sabe quais são suas intenções a gente tem que ter um dos nossos olhos fitos na glória de Deus olhando fazer todas as coisas e que a glória seja sempre dele e não nossa Cristo fez tanto isso ele sempre glorificou o Pai sempre a glória não é minha não não tem necessidade de eu parecer para as pessoas de você parecer para as pessoas a gente tem que parecer para o Senhor então é isso que realmente importa ele sabe o Senhor sabe muito bem as suas intenções então fique de olho nas suas intenções fica aqui a dica então de hoje toda vez que você for fazer algo pense no motivo que você está fazendo qual é o motivo lembrando sempre que é entre você e o Senhor e não entre você e as pessoas pensa nisso pensa nessa dica e aplica aí na sua vida porque quantos e quantos ensinamentos nós temos aqui no livro de Mormon que pode te ajudar em todas as escrituras obviamente e também por revelação e inspiração lembra disso por quê o porquê das coisas qual é o motivo que você está fazendo aquilo nós vamos ter a conferência geral agora nesse fim de semana né então lembra disso de que nesse momento que você estiver lá que você possa ter revelação assista todas as sessões se esforce pra isso porque você não sabe em qual delas em qual discurso ou qual sessão o Senhor vai falar com você e vai te inspirar a mudar a sua vida a te transformar a te refinar espiritualmente então busque estar em todas as sessões o presidente Nelson está em todas as sessões se ele não está lá presente por causa da idade ele está em casa assistindo mas ele está assistindo todas e olha a idade dele olha a idade daqueles dos seus conselheiros dos homens do quórum dos 12 são pessoas de são pessoas de muita idade e eles assistem todas eles estão lá participando e fazendo as coisas e qual é o motivo né pensa nisso lembre-se da importância de você não você não precisa dizer para as pessoas eu assisti todas as sessões da conferência ninguém precisa saber disso né é entre você e o Senhor só assiste todas e busque conhecer e entender quais são as coisas que o Senhor tem para você eu tenho certeza que as tuas orações podem ser respondidas numa conferência geral só que você não sabe qual é a sessão e nem qual é o orador que naquele momento ali o Senhor vai te inspirar então aproveita todas as sessões e assista e o Senhor vai revelar a sua vontade a você e vai também responder as tuas orações te vejo no próximo vídeo